Esta é a canção do roedor Se seu amor lhe deixou, venha comigo roer Esta é a canção do roedor Se seu amor lhe deixou, venha comigo roer Rói, rói, rói comigo, vamos ser parceiro Rói, rói, rói amigo, quero ver quem rói primeiro Rói, rói, rói comigo, vamos ser parceiro Rói, rói, rói amigo, quero ver quem rói primeiro Esta é a canção do roedor Pra quem não tem amor, pra quem quer sofrer Pra quem quer matar a saudade, roer por uma amizade Que não consegue esquecer Esta é a canção do roedor Se seu amor lhe deixou, venha comigo roer Esta é a canção do roedor Esta é a canção do roedor Se seu amor lhe deixou, venha comigo roer Rói, rói, rói comigo, vamos ser parceiro Rói, rói, rói amigo, quero ver quem rói primeiro Rói, rói, rói comigo, vamos ser parceiro Rói, rói, rói amigo, quero ver quem rói primeiro Rói, rói, rói comigo, vamos ser parceiro Rói, rói, rói amigo, quero ver quem rói primeiro Tchau.